O delegado Breno de Paula contou sobre a prisão realizada na manhã desta quinta-feira e comentou sobre o crime ocorrido na localidade dos Almeidas, zona rural de Mangueirinha, no mês de setembro. No dia 13 foi registrado um desaparecimento de um indivíduo aqui em Mangueirinha e posteriormente no dia 20 deste mês de setembro foi encontrado um corpo. Então logo foi encontrado esse corpo, foram estornados órgãos periciais, o ML, o Instituto de Criminalística. No local foi constatado se tratar de um ser humano, foi identificado esse indivíduo como aquele que teria desaparecido e posteriormente o laudo pericial identificou que esse indivíduo tinha um orifício de entrada compartilhado com um disparo de arma de fogo. Então diante da situação foi instaurado, deflagrado, instaurado o inquérito policial para a procuração dos fatos e que culminou, após a reunião de elementos e informações, culminou com a prisão dessa data do suspeito de ter participado desse homicídio. O suspeito preso pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver tem 18 anos de idade. Segundo o delegado responsável pela investigação, as diligências ainda estão em andamento. Para a gente apurar as circunstâncias mesmo, a motivação, bem como identificar se houve outros co-autores partícipes que teria envolvimento diretamente nesse delito. Era uma pessoa que já tinha passagem pela polícia, tanto vítima quanto o suspeito? Sim, enquanto adolescente já tinha um registro de posto de drogas, na verdade tinha sido autuado em posto de alguma substância torpecente, inclusive nesta diligência, desse cumprimento, foi também encontrada duas porções de drogas análogas à maconha, o qual também foi atuado em razão dessa quantidade que ele foi apreendido com ele. Os dois celulares apreendidos serão encaminhados para a perícia técnica. Posteriormente serão juntados esses laus, os exames policiais, para a conclusão das investigações referentes a esse homicídio e esse outro crime de ocultação de cadáver. Esse crime ocorreu aí no interior do município, a prisão dele foi na cidade ou no interior? Justamente, o crime ocorreu aqui próximo, que é cerca de dois quilômetros aqui da cidade e a prisão dele foi capturada também no interior, na residência familiar aqui na região do município de Magueirinha. Então, como o senhor falou, precisa concluir o inquérito, ver se tem mais gente envolvida ainda, então demora mais uns dias, essa investigação continua. Isso, justamente, esse tipo de prisão que é a temporada, o objetivo dela é justamente de colher mais elementos de informações. Então, nós temos já indícios, a sua suspeita, a sua participação. Então, o objetivo dessa cautelar é para a gente poder angariar mais elementos que possam corroborar nossas investigações e, posteriormente, encaminhar ao Poder Judiciário.